Pessoal, estamos aqui de volta com vocês, com mais um vídeo e mais um vídeo, vou para vocês, yes! Ora, Psycle Showson, vamos ter a cover da Psycle Showson desta vez, que é do Steepknot, toda a gente conhece, não é? E pronto, quem pediu, vamos tentar mais uma vez soltar o nome das pessoas, não é fácil, mas pronto, um deles vai ser, já é a primeira vez aqui no canal que pede, que é o Salsakahiahidi, acho eu, 1992, se estiver errado peço desculpa, e outra pessoa também que pediu foi o BandrioQV9XN, e agora, este também não é fácil, Mamihan, pera, 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 Mamihan-da. Ah, 625, a gente se inscreve aqui, vocês percebem, é difícil de pronunciar. Ok, pronto, então, vamos ao vídeo, não é? E, sem mais dúvidas para o vídeo, então, nós também estamos ansiosos, porque somos grandes fãs também de Slipknot, e Psycle Showson estamos ansiosos para ver como é que vão, se safaram, as nossas grandes carreiras, por isso. Vamos lá, vamos lá, até já! Cá estamos de volta, malta, então Vogue com Psycle Social, ao vivo, Zé, onde, 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 onde? Exatamente, vai ser ao vivo em 2017, não temos a certeza se é em Bali, mas pensamos que sim, mas foi gravado em 2017, não, 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 ao vivo, por isso. Ok, ok, vamos lá, vamos desequipar. Pessoal, vamos embora, vamos embora, já estão os seus mais vogue, e vamos embora, Zé, vamos, vamos lá, vogue para vocês, vamos embora. Ok Ok É da idade Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau. Grande, grande, grande atuação. Sim senhor, está uma boa... Uma boa interpretação da música. É diferente, notas o dedo mesmo da banda das meninas ali. Muito bem, Zé. Muito bem. E tem reflito também, gostei muito bem da City na bateria, Zé. Sim, sim, sim. E o jogo de pratos e, epá, excelente. Gostei muito bem da atuação de todas elas. Bem visto. Mas gostei bastante da City também. Bem visto, Zé. Bem visto. Muito bem, Zé. Muito bem. Grande atuação, Zé. É verdade. Nunca desilude. Podemos gostar para aí mais de uma versão de outras bandas ou de outras, mas nunca desilude. É assim. A gente sabe muito bem que não é nada fácil também fazer um cover. Exatamente. De um som destes como a Psycho Social. Uma banda de músicas e bandas conhecidas. Exatamente. Apesar que o trabalho está feito, mas não é fácil. Tem uma boa interpretação da música e ainda por cima tu conseguires pôr um bocado da tua parte. Do que é teu. Desde a música e fazer ela um bocadinho diferente da original. Só daí está. Para ver a meio. Por isso. É verdade. As suas grandes músicas que eu sou. É verdade. E pronto. Cá está. Volte. Volte ao nosso canal. Não estava esquecido. Vamos trazer mais, pessoal. E peço a mais também. Volte também. Vamos continuar a mentalista. Não vamos trazer mais poderes de volto. Tudo o que vai falar. Os seus trazem. Por isso. Vamos para com o próximo vídeo. Porque nós também não. Oh yeah. Oh yeah. Tchau. Tchau.